A gente é a deputada Isa Pena do PSOL. Ela nos fala um pouco sobre o isolamento social e também sobre a semana em que a curva de contágio por coronavírus foi ascendente. Boa tarde, deputada. A gente está vendo isso por parte agora do grande empresariado brasileiro. A gente teve um pequeno problema aqui de técnico, mas a questão da internet é assim mesmo, né? É isso mesmo. Todos nós estamos nos organizando, reorganizando, adaptando a esse novo sistema e quando se faz ao vivo é assim mesmo. E é assim, Pri, a gente está usando a tecnologia em favor do parlamento também, né? Aqui a gente, quem acompanha a Rede Alesp sabe que a gente tem um monte de programas aí, vários programas na grade. E a gente vai, nós vamos voltar com a nossa grade de programas também, né? Com deputados, com outros convidados. Programas novos, inclusive. Exatamente. Então, nós vamos utilizar a tecnologia em favor também do nosso telespectador e do nosso parlamento, para que as pessoas estejam atualizadas e ouçam os seus representantes, né? Exatamente. Bom, enquanto isso, vamos dar um giro aqui de notícias? Vamos falar um pouquinho da Espanha aqui. O governo espanhol conseguiu ontem uma autorização do Congresso para manter, até o dia 24 de maio, as restrições de circulação impostas para impedir a disseminação do novo coronavírus, principalmente nas regiões de Madrid e Catalunha. O país está com um sistema de desconfinamento em quatro fases, cada uma com duração de 15 dias, onde serão aos poucos ampliados os contatos sociais, a atividade econômica e a mobilidade. Na semana passada, foi liberada a saída das crianças entre 0 e 14 anos, acompanhada dos pais, e na última segunda, os exercícios físicos, desde que se mantenha o distanciamento. A Espanha está em quarentena restritiva desde o dia 14 de março, e já soma mais de 220 mil casos de Covid-19, com 25.857 óbitos causados pela doença. Acho que a gente está em... Ah, deputada Isapena, na ponta da linha, hein? Boa tarde, deputada. Olá. Boa tarde. Seja bem-vinda, deputada. Sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alespe. Ah, eu agradeço. Deputada... Só um minuto. Está dando um pouco de eco para mim? Vou ver se funciona... Vou ver se funciona melhor assim. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Tá. Ah, melhorou. Melhorou o eco. Ah, então está ótimo. Obrigada, gente. Eu agradeço sempre à TV Alespe, que faz um excelente trabalho de cobertura. Eu reforço sempre aqui nas minhas redes a importância de uma TV que leve a informação, que está sendo discutida aqui no parlamento estadual, em âmbito estadual, para os municípios. A gente tem 641 municípios no estado de São Paulo. Muitos deles não chegam a 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Então, a TV Alespe é, sim, uma ótima forma para as pessoas entenderem. Não só os fatos, mas também as posições que estão colocadas hoje na política brasileira. Então, mais uma vez, eu agradeço à TV Alespe. Estou sempre à disposição de vocês e vou continuar fazendo um trabalho que está árduo, mas que nunca foi tão necessário. Deputada, eu queria começar perguntando para a senhora sobre uma questão que me aflige pessoalmente. Eu tenho certeza que aflige a senhora também, que é a questão da violência contra a mulher e contra as crianças, né? Nesse período de quarentena e de isolamento social. A gente percebeu que o aumento do número de casos foi significativo, é preocupante, é alarmante. E a minha pergunta para a senhora é, como é que essa mulher vai pedir socorro? O que ela pode fazer para pedir socorro? Legal. Fundamental essa pergunta relacionada à violência doméstica. Bom, a primeira coisa é, isso deveria ser objeto de um projeto de lei, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente tem na competência do Estado, né? Cada âmbito, a União, a nível nacional, os estados, os municípios têm suas diferentes competências. No âmbito estadual, nós temos fortemente aí a questão da segurança pública, como sendo competência dos estados. Então, nós teríamos que estar tendo um papel protagonista, né? No combate à violência doméstica. No combate a um tipo de violência que já existia, mas que ela tende a se agudizar. E ela tende a se agudizar por quê? Bom, primeiro por uma razão lógica, que é que as pessoas estão confinadas. Segundo, por razões não tão óbvias, o desemprego, o abuso de álcool, são fatores que estão relacionados, assim, com o aumento da violência doméstica. Então, nós que somos parlamentares, é nosso dever, é nosso direito, na verdade, incidir sobre essa questão. Então, a gente apresentou o nosso mandato, eu apresentei um projeto de lei. Eu digo nós porque é um trabalho sempre muito coletivo, feito a muitas mãos. E não só com a participação de pessoas do mandato, assessores do mandato, mas também com a participação da sociedade civil. Então, nós fizemos aí um projeto de lei que visava implementar algumas medidas emergenciais. Nós tivemos pouquíssimas delas incorporadas ao projeto único que se quer aprovar agora na Assembleia Legislativa, que vai ser discutido, está sendo discutido já e deve ir para a votação nas próximas semanas. Mas é muito... A gente percebe, mais uma vez, a secundarização desse tema. Quer dizer, uma vítima de um feminicídio nesse momento é tão vítima da pandemia quanto aquelas pessoas que estão nos leitos, morrendo, né? Quanto os óbitos frutos, efetivamente, diretamente do vírus do coronavírus. Então, quando a gente fala, e eu participo de uma campanha para divulgar também para todos que assinem, que divulguem, que é Vidas Iguais, o Chico Buarque, com o jurista Pedro Serrano, com o Guilherme Boulos, algumas personalidades aí que a gente conseguiu juntar em torno desse mote. Então, Vidas Iguais também diz respeito à questão da violência doméstica, né? O que é possível de ser feito nesse momento? Primeiro, um auxílio emergencial, né? Que, para nós, está sendo muito baixo o valor que está sendo discutido. Foi uma proposta nossa que foi incorporada pelo deputado Camarinha, Vinícius Camarinha, do PSB, no projetão. É como a gente tem chamado esse projeto, que é um apanhado de ideias dos deputados. Mas a gente acha o valor muito baixo. Contudo, também há medidas que têm que ser tomadas de prevenção. A gente não está vendo sequer uma campanha do governo do estado sobre esse tema. E o número de feminicídios já duplicou, já mais do que duplicou, na verdade, né? Mas ele já chegou a, efetivamente, dobrar aqui no estado de São Paulo o número de queixas. E uma boa forma de você prevenir ou coibir os agressores, né? É você ter na televisão o seu governador falando contra a violência doméstica. Você perceber que essa é uma questão importante para a sociedade. E, no entanto, o que nós percebemos do governo do estado de São Paulo é que não é uma questão que vem recebendo a devida atenção por parte do governador. Essa é uma primeira questão. A segunda coisa é as medidas de prevenção que nós temos que tomar. Quando a gente fala das medidas de acolhimento, desculpa. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de algumas etapas de políticas públicas. Então, tem as etapas de políticas públicas de prevenção, né? E que isso significa, primeiro, campanhas, formação dos servidores públicos, educação, né? Políticas públicas que ensinam esses temas nas escolas. Então, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de prevenção, né? Aí tem o segundo momento que é... A gente está lidando com uma mulher em situação de violência doméstica. Essa mulher, ela... Em momentos de pandemia, a gente vê aí que... Eu mesma estava... Recebi um caso esses dias de violência doméstica gravíssimo em que a mulher estava na rua, sem ter para onde ir, né? E a gente... Eu até consultei, né? Uma especialista, a doutora Raquel, que é... Acredito que seja a presidenta da Associação dos Delegados da Polícia Civil, para que ela me passasse alguma orientação. E ela me disse que são informações importantes, ainda que insuficientes, ao meu ver, mas são importantes. Primeiro, as mulheres hoje podem fazer boletim de ocorrência pela internet. Isso importa. Muitas mulheres têm medo disso, mas importa. Por quê? No caso de um eventual... De novas agressões, o histórico está lá, né? Então, você já gerou uma prova, né? Para você utilizar, né? Outra, porque é uma medida que você pode apresentar na justiça, e a partir desse BO, por telefone, requerer a medida protetiva. Isso também é muito importante, porque há muitos casos da violência doméstica, de que há aqueles casos de que as mulheres permanecem nas casas com os homens, né? Eu vou falar deles depois. Mas há os casos de mulheres que são perseguidas, né? Em que ou o ex-marido ou o ex-companheiro não aceita a separação e que fica perseguindo as mulheres. Há esses casos, a medida protetiva é muito fundamental. Então, hoje, até eu recomendo que se... Posso até disponibilizar esse conteúdo para a TV Alespe, o Guia Rápido de Defesa das Mulheres, feito pela Defensoria Pública. Lá tem todos os telefones, todos os links que as mulheres precisam para, um, fazer o boletim de ocorrência online, dois, conseguir a sua medida protetiva por telefone. Conseguindo a medida protetiva, essa mulher tem o direito de ligar para a polícia militar e informar que o seu agressor está descumprindo a medida protetiva, o que pode causar, inclusive, a prisão desse ser humano. A parte dois é aquela violência doméstica, os casos mais difíceis, que é a mulher que ainda convive com o seu agressor, né? São muitos e muitos casos, né? A maior parte, eu acredito, inclusive, dos casos sejam esses. O que nós podemos e devemos fazer aqui em São Paulo? Primeiro, a gente prevê... Há muitos hotéis, porque a indústria do turismo é a nível mundial, né? E aqui em São Paulo não seria diferente. Não está funcionando. Nós prevemos que, como nós já sabemos da falta de abrigos, nós sabemos que estamos num momento que os índices de violência e de feminicídio estão duplicando, por que não fazer parcerias com os hotéis? Submeter esses hotéis ao interesse público e permitir que essas mulheres fiquem até o final da pandemia ali? Porque deixar mulheres na rua, para além de ser desumano, cruel, asqueroso, como foi o caso dessa mulher que eu atendi semana passada, elas também são vetores de contágio e transmissão da doença. Então, de qualquer ponto de vista, a gente precisa retirar essas mulheres da questão de vulnerabilidade. E, por fim, uma medida que eu quero destacar é o monitoramento das vítimas por meio das redes sociais. É uma coisa que a gente está ainda tentando construir em parceria com a Defensoria Pública. Quem sabe a gente não consiga os recursos para construir, mas, infelizmente, essa proposta não foi acolhida no projetão dos deputados. A gente não vai dar essa batalha também. É interessante essa questão que a senhora levantou, deputada. Inclusive, eu vi algumas coisas essa semana, coincidentemente, na internet, algumas dicas. Por exemplo, a mulher está em cárcere, passa um bilhetinho para o carteiro pedindo socorro, ou, então, baixa o aplicativo, por exemplo, do Magazine Luiza, que tem lá o... conectado no Disque 180. Então, quer dizer, são medidas que as mulheres podem fazer para sair ali da situação de emergência, porque, obviamente, ela não vai ter como pedir socorro ali para a polícia sozinha. Então, pedir a ajuda das pessoas é fundamental. E as pessoas também pararem com essa mentalidade de que briga de morido e mulher não se mete a colher. Se mete, sim. Até porque você não vai ser conivente com o crime, né? Exato, perfeito. É, essa... Aí, uma das formas mais graves de violência doméstica que você está se referindo é justamente essa, em que a mulher fica impossibilitada. E, assim, há mulheres que ficam em estágio tão grande, tão perverso, de cárcere, privado, que nem mesmo acesso ao carteiro e acesso a um celular essas mulheres chegam a ter. A minha orientação, nos casos em que eu já peguei, e que havia sinais, porque você... Eu peguei dois casos na minha vida em que as mulheres estavam em situação de cárcere, e nesses dois casos, você não tem como... Eu não... Elas não conseguiram me alertar. Elas simplesmente sumiram. E, ao sumir, quando eu fazia mais um pouco de uma semana, uma semana e meia, que elas estavam sumidas, né? Não me respondiam. Eu fiquei preocupada. E fui até a região, a proximidade, né? Falei com... E descobri que elas estavam em situação de cárcere. Os companheiros, meus respectivos companheiros me falaram que elas tinham viajado e tal. E, pelos vizinhos, eu consegui descobrir que elas estavam, na verdade, em situação de cárcere. E chamei a GCEM na situação. E nós conseguimos resgatar essas mulheres, né? Porque a situação de cárcere, ela impõe um agravamento da pena, né? Você, na prática, está sequestrando uma pessoa. Então, na verdade, a gente não está só falando de um caso a ser enquadrado na Lei Maria da Penha. A gente está falando de um crime de sequestro, né? Enfim. Muitas vezes de tortura também. Uma das formas mais graves mesmo. Mas a minha orientação para mulheres é que... E aí é muito difícil, né? Você dar alguma orientação que seja totalmente eficaz num momento como esse. Mas uma coisa que eu costumava dizer era que pega a sua panela, grita para os vizinhos, grita o meu número de telefone. Eu falava para os casos mais graves quando eu os atendia, para as pessoas escreverem o meu número de telefone aqui, no braço. E quando a pessoa não estivesse em casa, para qualquer problema, né? Me ligarem, né? Depois que eu passei por essas duas situações horrorosas, eu tinha acabado de me formar na... De me formar e de passar na UAB. E foi... Então, assim, a gente vai tendo ideias, né? Mas a realidade é que os vizinhos, as pessoas na proximidade, é quem tem as melhores condições. Para saber que é... A solidariedade nesse momento, e que eu espero que continue, é a de você perceber, né? Quem mora do seu lado, quem mora do outro, como é que essas pessoas estão, como é que essas pessoas... Essa mulher, ela tem... Uma mulher que passa por uma situação, que está em situação de violência doméstica, gente, é muito perceptível, na verdade. E as mulheres, em geral, conseguem identificar isso de forma mais fácil. Ela, geralmente, é uma mulher muito aquada, que está numa situação muito frágil, ela dificilmente... Isso eu estou falando dessas formas de violência doméstica mais graves, né? Dessas formas de agressão, enfim. Ela apresenta hematomas, ela está constantemente com hematomas. Então, isso é uma questão de solidariedade. Há, obviamente, casos em que há violência e não há hematomas também, né? Então, a gente precisa lembrar desses casos também, né? Não é só os casos que a gente tem como estereótipo da violência doméstica. A gente tem vários casos de violência doméstica psicológica, moral, patrimonial, enfim, de virtual. Vários casos em que as mulheres não apresentam hematomas e que são tão graves quanto, né? Uma violência doméstica, um caso, uma violência contra a mulher, né? São tão graves no sentido que a gente precisa resolver tanto quanto dar a mesma tensão, né? Deputada, a gente queria muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe e dizer que as portas estão abertas para a senhora sempre que a senhora quiser falar conosco. Claro. Eu posso fazer um último comentário? Claro. Eu quero aproveitar esse momento. Eu não posso deixar de não aproveitar esse momento para comunicar a minha revolta, o meu sentimento de tristeza e nojo da declaração que o Bolsonaro, junto com mais alguns empresários, acabaram de fazer no STF. Queria dizer que CNPJs não morrem. CNPJs não morrem. E que nós precisamos permanecer em isolamento social. E que nós, do pessoal, estaremos do lado da saúde e da ciência e me pronunciar aqui contra, fazer um apelo para as pessoas, por favor, fiquem em casa. Aos trabalhadores, não se deixem enganar por esse discurso. Eles sabem que as primeiras pessoas que voltarem a trabalhar vão sendo contaminadas, parte vai morrer. Isso tudo é calculado. Porque a vida de vocês não vale a mesma coisa que a deles, para eles. Então, eu queria aproveitar esse momento para manifestar a minha revolta, o meu repúdio tremendo, assim, com o que aconteceu hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Deputada Isa Pena, muito obrigada, então, pela sua participação. Contamos sempre, então, com a senhora aqui no Jornal da Rede Alespe. Também aproveito para agradecer as palavras carinhosas e de apoio que a senhora nos deu durante a sua entrevista. Muito obrigada e sempre conte conosco. Não, estou à disposição. Um beijo. Um beijo, boa tarde.